ó que pudim perfeito né aqui eu vou adicionar uma xícara de açúcar a minha xícara é de 200 ml a gente vai esperar um pouquinho né para depois começar a misturar tá que é o tempo que pega um pouco de temperatura né começa a dissolver um pouquinho nas laterais aí a gente já começa a mexer agora vou misturar sempre até dissolver toda essa açúcar vai ficar uma farofinha não tem problema você pode achar que tá errado mas não tá vai misturando que dissolva todas as pelotinhas de açúcar ó quando você vê assim ó que já tá dissolvendo você já baixa o fogo porque daí se não queima o caramelo aí você já pode deixar dissolver até o final com fogo baixo que caramelo se você não tiver cuidado ele queima pronto ó você viu que dissolveu bem ó às vezes fica algum gruminho pequenininho de açúcar não tem problema que depois vai dissolver eu vou adicionar meia xícara de água mas você tenha cuidado nessa hora tá bom porque senão pode espirrar aí aqui você nem precisa misturar pode deixar aqui dissolvendo só tá bom aí vez em quando você vem dá misturadinho aí aqui você pode deixar também um fogo mais para baixo tá para dissolvendo aos poucos ó só para te mostrar tá um pouquinho grudadinho de açúcar aqui aí você dá uma apertadinha se caso ficar aí assim também para ajudar a dissolver e já tá quase pronto gente ó já dissolveu tudo né agora vou desligar e a gente vai bater o nosso pudim eu particularmente esse é o pudim que eu mais gosto que é o pudim de leite em pó e você qual o seu pudim que você mais gosta é coloca aqui embaixo para mim saber qual o seu preferido o meu é esse aqui pudim de leite em pó sem erro super fácil não vai ler condensado e fica maravilhoso aqui eu tenho 16 colheres de leite em pó as colheres que eu tô falando aqui é colher de sopa tá bom aqui eu tenho 10 colheres de açúcar dois ovos 500 ml de água aí aqui eu vou bater por dois minutos aí você vai me falar Ruth vai ficar pura ovo esse pudim não fica o que faz o pudim ficar com gosto de ovo é o ovo velho né então você já vem um lugar que você compra o ovo né sempre aquele lugar que é bem movimentado para sempre ter ovos fresquinhos tá bom então vamos bater por dois minutos já volto pronto eu já deixei uma água ali fervendo né e agora já vou colocar aqui o nosso pudim vou coar né para não ficar muito aerado aí aqui a gente vai tampar com papel alumínio tá parte brilhosa para baixo aí aqui ó já tem uma água fervendo né uns dois centímetros colocar nossa leiteira aqui dentro e eu vou deixar aqui fervendo pelos 25 minutos e já venho mostrar para você agora vamos dar uma olhadinha acabei de desligar o fogo e aí eu vou abrir com cuidado por vapor não queimar minha mão vamos colocar aqui a faquinha para ver que cozinhou você viu que sai um pouquinho uma faca grudadinha com 25 minutos então vou deixar mais 10 minutos tá bom vou cobrir com outro pedaço de papel alumínio prontinho ó cozinhou vamos levar na geladeira para ele firmar bem tá bom e aí depois de quatro horas eu volto para virar com vocês agora vamos dar uma olhada como que ficou aí você dá uma soltadinha nele assim com a caquinha ó bem leve aí dá uma rodadinha assim ó você perceber que ele tá assim mexendo é porque você já pode virar aí essa açúcar que tá aqui no fundo da leiteira a gente vai dar uma esquentadinha aqui no fogo para terminar dissolver e a gente aproveitar essa calda e vamos pôr um pouquinho de caramelo para ficar bem gostoso e agora vamos experimentar e a gente para mim pudim não tem igual ao pudim de leite é simplesmente maravilhoso delicioso faça aí depois vem me contar o que achou e aí o que achou do pudim de leiteira também gostou então é isso espero que você tenha gostado beijos e até a próxima